28 do 12 e aqui tá o ladrão na área e algum setor na paraíba cuia o bom é você saber é ter o telefone de quem sabe já dizia o manobrado cuia cuia quer saber onde eu tô descubra só um minuto e meio para vocês aí viu só um minuto e meio se agradar eu deixo dois pegadinha dele é essa só um alô valeu galera oito minutinhos oito segundos cinco quatro três cuia cuia é sabe é tudo telefone de quem sabe e aí e aí e aí